Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne às 10 da manhã aqui no Palácio do Planalto com o ministro-chefe da Casa Civil, Aluísio Mercadante. E às 7 da noite, Dilma participa de um jantar com Luísa Trajano, presidente do Magazine Luísa e Mulheres do Brasil. Esse jantar vai ser no Palácio da Alvorada. E logo mais às 10 e meia da manhã, no Palácio do Itamaraty, vai acontecer a divulgação do balanço da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Essa segunda etapa foi lançada em 2011 para dar continuidade às ações de melhorias na infraestrutura, geração de empregos, incentivos a investimentos públicos e privados no país. No último levantamento do programa, em junho deste ano, mais de 95% das ações previstas e quase 85% dos recursos previstos até o final deste ano já haviam sido executados. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.